Esse meu jeito de viver Ninguém nunca foi igual A minha vida é fazer O bem vencer o mal Pelo mundo viajarei Tentando encontrar Um Pokémon e com seu poder Tudo transformar Pokémon Temos que pegar Isso eu sei Pegá-los eu tentarei Pokémon Juntos teremos que O mundo defender Pokémon Isso eu sei Pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Pokémon Temos que pegar Temos que pegar Temos que pegar Se você quer ser um mestre Pokémon Para chegar ao topo do mundo Para um grande mestre ser Tente arriscar e aproveitar as noções Que você aprender Eu quero ir onde ninguém foi E muito mais além Ter o poder em minhas mãos E lutar só pelo bem Temos que pegar Vou ter um mundo Todo mundo quer ser um mestre Todo mundo quer mostrar que é bom Todo mundo quer sair na frente Na batalha ser um campeão Tentar, tentar Sempre tentando fazer a coisa certa Ganhar, ganhar Um dia eu faço uma meta É um mundo novo de aventuras O perigo é bem maior É uma nova jornada com novas emoções Mas ainda temos que pegar Pra ter os mestres o melhor É um mundo novo de aventuras E o perigo é bem maior É uma nova jornada com novas emoções É um mundo novo de aventuras E o perigo é bem maior É uma nova jornada com novas emoções Nós ainda temos que pegar É Ser os mestres o melhor Tootototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot Tchau.